10 hábitos que vão fazer você viver mais e melhor. Se você não me conhece, sou doutor Rousseff Amado, sou médico. Há 10 anos atuando na medicina integrativa, a medicina que visa longevidade e principalmente trata as doenças na causa, desenvolvendo saúde. E quem de nós não quer viver mais e melhor? Porque a gente tem aquela falsa crença que envelhecer é sinônimo de adoecer. Então você tem que adoecer quando você envelhecer. Isso não é verdade. Hoje em dia a medicina evoluiu tanto e com esses 10 anos de teoria, prática e resultados, eu consegui chegar à conclusão que realmente a gente pode envelhecer sem adoecer. E é isso que eu quero propor para você. Porque eu te coloco diante de uma reflexão. Se você for escolher entre viver sua terceira idade dependente, tomando remédio, cansado, dando trabalho para os outros e você poder viver independente, sem tomar remédio, com energia, para curtir tudo que você construiu nesses anos, qual dos dois você vai escolher? Obviamente você vai escolher a segunda opção. Mas o grande problema, que 99% das pessoas respondem que é a segunda opção que eles querem, mas o que elas fazem hoje levam elas a viver a primeira opção. Então nesse vídeo eu quero te ensinar como você faz para entrar nessa segunda opção. Viver sua terceira idade, onde você pode curtir tudo aquilo que você construiu antes. E mais, nesse período de construção, você ter energia, você estar presente, você aproveitar essa jornada. Eu separei 10 hábitos infalíveis, científicos, que eu pratico, ensino milhares de pessoas a praticarem e terem resultados, para você viver mais e melhor, que é o mais importante, porque não adianta nada você viver mais, dando trabalho para os outros, dependendo de remédio, e não conseguir curtir a vida que você construiu. Então vamos para esses passos. Então presta atenção no primeiro passo. Cuide melhor do seu sono. Comece a dormir mais cedo. Porque quando a gente passa a dormir tarde, você está desregulando toda uma fisiologia do sono. A produção de melatonina, a redução da produção de cortisol. Então o dormir, ele precisa ser transformado em algo sagrado, que as pessoas não fazem mais isso. Porque a gente sabe que esses relógios não existiam antigamente. Então o relógio que existia, que move o ser humano, que o relógio biológico, a gente estuda isso na cronobiologia, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, ele é movido através da luz do sol. Então quanto mais tarde você dorme, depois do pôr do sol, menor é a produção de melatonina e consequentemente pior é a qualidade do seu sono. E assim, quando você fica com sono ruim, você acorda cansado, você cansa na metade do dia, diminui a produção hormonal, diminui a produtividade, a clareza mental, a memória, e seu dia já não é mais o mesmo. Consequentemente, você aumenta a carga inflamatória e você envelhece mais rápido e adoece com mais facilidade. Infelizmente, a gente não enxerga mais o sono como algo tão nobre. A gente só olha para quantas horas a gente precisa dormir. Não é só sobre quantidade. É mais importante que isso, é a qualidade do seu sono. E a qualidade do seu sono, ela mora no que você faz antes de dormir, a hora que você dorme, como é que está sua mente antes de dormir, o que tem no seu estômago antes de dormir. Isso faz total diferença. Número 2, o alimento que você consome. Eu falo isso sempre, o alimento ou combustível dessa máquina. Se eu te fazer refletir um pouquinho, se você tivesse o carro dos seus sonhos, uma Ferrari, uma Lamborghini, um... seja o carro que você quiser. Você acabou de comprar, imagina, ele está lá na sua garagem e você precisa abastecer ele. Qual posto de gasolina você vai? Você vai no primeiro posto que você encontrar ou você vai naquele posto que você sabe que a qualidade da gasolina é de qualidade? obviamente a segunda opção. Por quê? É um carro caro, valioso. Por que você não tem esse mesmo olhar para essa máquina que é muito mais valiosa que um carro? Você pode comprar, se estragar, você troca, compra outro, seu corpo não, seu corpo é único. Se a gente passar a olhar essa máquina com uma visão mais cuidadosa, você começa a selecionar melhor o que você coloca para dentro. O que você consome? qual é a gasolina? Qual é a gasolina que você põe para dentro? A qualidade da comida é muito importante. Tem pessoas que se entopem de pão, farinha, industrializados, açúcar e vivem a vida assim. E vivem a vida assim. Você acha mesmo que você não vai adoecer? Você acha mesmo que sua produtividade vai continuar a mesma? Ah, mas até lá eu mudo. Não muda. Pega esse bônus no vídeo aqui. Mudança acontece quando você executa a mudança na hora. porque quando você coloca uma data futura para a mudança ela não acontece porque sua mente entende que o amanhã não existe. Ele realmente não existe. Então quando você delega uma função para o amanhã para o momento que não existe essa tarefa também não existe. A mudança acontece agora. Então presta bem atenção. Você precisa começar a monitorar o que você está colocando para dentro. E isso realmente não é nada demais para quem realmente valoriza esse corpo. Número 3 Exercício físico de frequência. É o que eu sempre falo bato na tecla. Exercício físico não é para ficar corpo bonito apenas. Pode até ser para você. Mas hoje na medicina a gente enxerga o músculo os músculos do corpo como glândulas produtoras de hormônios e estimuladoras de neurotransmissores cerebrais. O músculo ele libera substâncias que vão reduzir a carga de inflamação e quando reduz a carga de inflamação reduz a expressão dos genes da doença. Ou seja por mais que você tenha genes de câncer que seus pais tiveram avós tiveram isso diminui drasticamente o risco de você ter também. Então a atividade física ela ativa a circulação melhorando a oxigenação do cérebro. Então você quer crescer a sua empresa quer crescer financeiramente quer crescer em qualquer área da sua vida. Só que o crescimento ele precisa de produtividade e produtividade precisa de um corpo fortalecido condicionado essa é a palavra. Então o exercício físico de repetição ele cria um condicionamento. Tá certo? Ah, mas eu não tenho vontade de me exercitar. Eu faço uma pergunta pra você. Tem muitos dias que você não tem vontade de tomar banho porque você tá cansado. Você vai dormir fedido? Rógico que você não faz isso. Você vai lá e toma banho sem vontade. O exercício físico é a mesma coisa. Se você não tem vontade você tem que ir lá. Obviamente respeitando o descanso respeitando o planejamento da sua necessidade. Mas se você precisa ir naquele planejamento você não vai. Você tá perdendo a oportunidade de viver mais e melhor. Tá certo? Quatro. Uma coisa que muitas pessoas fogem e hoje a gente sofre um problema grande que é a heliofobia. O medo do sol. Se expor ao sol é fundamental. Hoje a ciência é clara em relação ao sol. Lógico todo o excesso faz mal. Assim como o excesso do sol também faz mal. Mas você se expor ao sol principalmente nos três momentos cruciais do dia que é o sol nascendo. meio-dia e o pôr do sol tem benefícios tremendos no seu relógio biológico consequentemente na sua imunidade e assim faz você retardar o processo de envelhecimento e prevenir você de ter doenças. Então se expõe ao sol sem protetor solar inicialmente vai ficar mais tempo usa o protetor se necessário pega um de boa qualidade que eu posso falar outra oportunidade mas tome banhos de sol porque o primeiro momento que você olha pro sol no primeiro momento do dia isso vai melhorar a produção de cortisol no meio do dia vai melhorar a produção do hormônio D conhecida como vitamina D3 hormônio da imunidade e o pôr do sol olhar pro pôr do sol isso vai começar a estimular a sua glândula pineal a produzir melatonina e fazer você ter um sono excelente experimenta. Cinco ter contato com a natureza andar descalço na terra o andar descalço na terra a gente chama de grounding andar descalço na terra na areia na praia estar com contato porque isso é uma ferramenta terapêutica cientificamente comprovada que isso vai regularizar a carga elétrica energética do seu corpo porque todo o corpo funciona através de eletricidade e o excesso de elétrons no seu corpo ele vai criar disfunção celular que futuramente vira uma doença porque esse óleo não para de funcionar adequadamente você pode regularizar isso com contato com a natureza muito legal número seis água quem não se hidrata se mata beber água é muito importante deixe uma garrafinha de vidro sempre do seu lado esteja em contato tenha dificuldade para beber água pega seu celular põe despertador para tocar de hora em hora você vai tomar 200 ml por hora inicialmente porque mais de 60% da população anda desidratado como eu sei que estou desidratado o urinô está amarelo está faltando água então você precisa prestar atenção porque água está em todas as suas células 70% do seu peso é água você escutou isso e o mais importante de você entender o nutriente mais abundante no seu corpo é água então passa a ingerir mais água de preferência água de pH mais alto pH alcalino tem muitos estudos comprovando que a água alcalina ela tem um nível de hidratação muito mais poderoso beba mais água crie esse hábito sem água você reduz a neuroplasticidade atrapalha sua memória quantos pacientes que fizeram o desafio de 10 dias hidratando rigorosamente melhoraram a pele melhoraram a memória se sentiram mais inteligentes conseguiram emagrecer aquilo que elas não estavam emagrecendo porque uma das causas de falta de emagrecimento é desidratação você sabia disso? enxaqueca pode ser por desidratação dor lombar quem tem dor lombar eu te convido a 10 dias você beber água o suficiente para o xixi sair clarinho some a dor lombar tudo isso é o poder da água então 6 beba mais água para você viver mais e melhor número 7 o jejum tem um obviamente o jejum é um assunto que a gente tem um curso inteiro sobre o jejum chama jejum a ferramenta milenar que a gente vai colocar aqui na descrição vale muito a pena você fazer qual que é a ideia do jejum? é você dar um descanso para o seu corpo principalmente para o seu sistema digestivo que é a porta de entrada para o seu sistema que é o que está sendo danificado quando você descansa seu sistema digestivo você melhora o nível de destoxificação intestinal e aumenta o nível imunológico para combater vírus fungos bactérias quando você está resfriado você tem vontade de comer você vê que você não tem vontade de comer por quê? seu corpo está recrutando o seu sistema imunológico para combater esse vírus então o jejum o seu corpo usa de uma forma natural mas esse assunto eu sugiro que você mergulhe no curso de jejum a ferramenta milenar para você usar essa ferramenta de uma forma adequada o protocolo certo a quantidade certa tudo está ali bem desenhadinho para você número oito suplementar o que é suplementar? é repor aquilo que falta que suplemento você tomar para você entender o que está faltando para você só que hoje em dia nosso estilo de vida ele exige que todos nós precisemos suplementar a gente não se expõe mais adequadamente ao sol na nossa alimentação não tem mais iodo não tem mais ômega 3 o solo não sofre o processo de remineralização pelo excesso de uso o solo está cansado não tem magnésio não tem zinco a gente chama isso de nutracêuticos você precisa começar a suplementar vou fazer uma aula sobre suplementação para vocês vou lá na comunidade também em várias aulas sobre suplementação eu vou colocar também o link da comunidade aqui para você R$29,90 não sei que horas você vai ver o vídeo o preço que vai estar mas é a suplementação que eu ensino em várias aulas lá é importante você suplementa não suplementa então vai ser muito mais difícil você viver mais e melhor número nove estamos chegando na parte mais importante escolher melhor suas conexões seus relacionamentos muitas vezes a gente adoece pelas pessoas o qual estão ao nosso redor mas não só as nossas conexões agora nossas amizades nosso cônjuge nossos colegas de trabalho nossas conexões com nosso passado que muitas vezes a gente está bloqueado com traumas emocionais envolvendo nossos pais nossos avós nossos tios por abusos psicológicos inconscientes que aconteceram na nossa infância que a gente reproduz eles até hoje que bloqueiam a gente de prosperar que fazem a gente enxergar a vida da forma que a gente enxerga e por isso a gente vive a vida que a gente vive se libertar a tirar esse peso das costas que drena sua energia que faz você viver menos e ficar doente é fundamental buscar isso em terapia em autoconhecimento todo o nosso conteúdo que a gente trabalha isso no método do CMA a gente trabalha em nossas imersões e tudo mais isso é fundamental e o dez momentos de autodesenvolvimento momentos de autodesenvolvimento eu te faço uma pergunta quanto tempo do seu dia vai por semana você usa para se desenvolver para você se desenvolver fisicamente mentalmente espiritualmente se não tem desenvolvimento não tem crescimento por isso sua vida não progride por isso sua vida não é mais aquele mais que você quer não chega porque você não está se desenvolvendo o seu dia é sobre sobrevivência acorda correndo vai pro trabalho dia pesado chega em casa é óbvio que você está cansado você não vai treinar você não vai curtir sua família você não vai ler um livro você não vai estudar você vai chegar querer ficar no sofá vendo uma TV esperar a hora de dormir vai dormir e vai reproduzir esse ciclo todos os dias você precisa começar a se organizar trabalhar o autodesenvolvimento buscar em terapia destravar o que impede você de buscar o autodesenvolvimento porque isso é fundamental se você quer viver mais e principalmente melhor de verdade se esse vídeo foi legal pra você curte aqui pra eu saber que foi legal pra você e deixa seu comentário que eu tenho certeza se você trazer esses 10 atos pra sua vida certamente como diz a ciência e os resultados você vai viver mais e melhor espero com o coração que esse vídeo tenha se transformado em uma pessoa melhor e até a próxima e até a próxima A CIDADE NO BRASIL